Como aplicar viés e deixar o canto assim, ó, bonitinho, bem quadrado e mitrado? Tu vai fazer um alinhavo aqui do teu viés com alfinete ou linha. Eu vou fazer o alfinete que é mais rápido. Aí, quando chegar nessa parte aqui, tu vai vincar bem com a unha. Tenta trazer essa parte de cima aqui pra baixo, assim. De maneira que aqui forme um triângulo, ó, um ângulo de 45 graus. Aqui no verso vai ficar a mesma coisa, ó. Olha que legal, ó. Ele fica assim. E aí, tu vai tentar ajeitar ele fazendo o canto mitrado aqui. No verso ficou igualzinho. Aqui assim tu vai ajeitando pra ele ficar bem na quina. Ó, aí tu vai colocar outro alfinete e agora é só passar na máquina bem aqui na pontinha. Vamos lá. Chegou aqui, vai bem devagarinho. Pode pedalar com a mão. Levanta só o calcador pra fazer o ângulo de 90 graus. Deixa a agulha abaixada. E ó, ficou pronto. E olha só como é que ficou, ó. O cantinho bem bonitinho, mitrado. E aqui tá o verso mitrado também. E aí E aí E aí